Hoje no Momento Niodonto eu entrevisto a doutora Lígia Luisa Buarque e Silva e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana que eu quero que vocês prestem atenção, mas antes eu quero falar que ela é especialista, mestre e doutora em prótese dental e prótese sobre implante e é especialista também nas áreas de dentísticas, restauradora e disfunção temporomendibular e dor orofacial. Falei tudo certo? Falou sim, é isso mesmo, é complicado. Não, mas olha só que bacana, né? Muito conteúdo, muita experiência pra estar trocando aqui com a gente, principalmente nesse assunto que são as lentes de contato. A gente ouve muito falar e acredito que tem muitas dúvidas, eu tenho dúvidas em relação a isso, a gente ouve falar que tem que raspar muito, desgastar muito e daí ficar sem os dentes embaixo, se ele descola. Então, todas essas dúvidas a doutora vai tirar agora aqui com a gente no Momento Niodonto. Primeiro, doutora, eu queria que você explicasse pro pessoal de casa o que são as lentes de contato. As lentes de contato, popularmente chamada pelos pacientes, a gente chama de laminados, ele pode ser um laminado ou faceta de cerâmica ou de resina. Então, ela modifica bem o sorriso, por isso que hoje todo mundo busca. É muito comum nos artistas, nos cantores, porque dá uma uniformidade, deixa o dente mais claro, deixa o dente mais branquinho. E precisa hoje em dia, porque acho que tem várias técnicas, né? Você hoje precisa realmente desgastar o dente de baixo pra estar colocando ele? Hoje a odontologia evoluiu muito, graças a Deus, assim, os sistemas, a gente faz planejamento através de um meio digital. Então, a gente planeja o quanto que vai aumentar de dente, o quanto que vai diminuir, o quanto que nós vamos alinhar esses dentes digitalmente. Em função desse planejamento, a gente observa se no caso individual daquele paciente é necessário ou não fazer pequenos desgastes. Pequenos. Então, assim, muito superficial, uma questão assim, dentro do esmalte, nada como a gente vê aí na internet. Porque antigamente, acho que bem no início, né? A gente até ouve o caso de uma cantora que caiu e aí a gente, nossa, era até meio assustador o desgaste, né? Então, hoje em dia com a tecnologia não se faz mais isso. Exatamente, não. Tudo é planejado virtualmente e aprovado pelo paciente. Então, a gente consegue ter um controle total disso. Então, antes de mexer na boca do paciente, ele já vê exatamente como vai ficar e a gente já consegue falar exatamente o que vai desgastar ou não. E qualquer pessoa tendo indicação pode fazer uso? Tendo saúde na condição bucal, não tendo gengivite, conseguindo higienizar os dentes adequadamente, tendo os dentes posteriores para mastigar, é indicado fazer sim. E tem perigo mesmo de, de repente, descolar, cair? Ele só descola e só solta quando tem mau uso. Por exemplo, o hábito de ficar colocando coisas na boca ou alguma deficiência de técnica que eu acho muito difícil. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia para o negócio ficar bom, para o negócio ficar legal. Que bacana, né? Maiores informações você pode estar entrando em contato na Uniodonto, porque esses e outros procedimentos você também pode estar adquirindo na Uniodonto. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Espero tê-la de novo aqui com a gente, dando mais informação de qualidade, conteúdo de qualidade aqui da Uniodonto. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Maté.